A paz do Senhor, povo lindo de Deus, que você tenha um dia abençoado, cheio de paz, cheio de alegria, muitas felicidades e principalmente muita saúde. Que a presença de Deus possa fazer morada dentro do seu coração. Escute. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso ultrapassar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria um vivo morto sem poder me levantar. Não, não me deixe. Não, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Aleluia. Não, não me deixe, a minha alma chora, grita e implora. Não, não me deixe, Senhor. A paz do Senhor. Aleluia.